Paraíba, já está aqui, tá vendo aí? Te coloquei como coisa boa, ó. Que prestígio. Eu quero cantar hoje, cadê a música? E é? Quer lembrar um sucesso da banda Flor do Maçã, um TBT, hoje é quinta-feira, hoje é de TBT. Essa música não é do meu tempo, não. Você lembra daquela marrom bombom, marrom bombom. Essa música não é do meu tempo, não, gente. Vamos lá, todo mundo, você de casa, vai. Eu sou de Aultian pra cá. A gente tem o produto certo. Compra comigo O celular que é o presente certo Compra comigo A cama perfeita pra você se deitar Eita, menina, deixa eu garrepiar. Compra comigo Sofá bacana pra você se sentar Compra comigo Tem o TV, suporte universal Cliente, você é especial Tem o TV, suporte universal Cliente, você é especial Vou testar o agudo agora, viu? Pro cabelo secador Pro carro tem o som Também tem aspirador E o preço? O preço tá bom Todo mundo vai! O preço tá bom O preço tá bom O preço tá bom O preço tá bom Tá bonito, viu? O pessoal do Júlio aqui tá animado O preço tá bom Eita, coisa boa Legal É o seguinte Como cantor Tu és um excelente garoto propaganda É o seguinte Eu não vou nem falar das promoções Só convidar você Em todas as lojas do Armazém Paraíba E também no site ArmazémPB.com.br Porque a música já diz tudo, né? Tem tudo TV, suporte universal Pranchinha de cabelo Som para o carro Convidar você Promoção de verão Hoje, quinta-feira Rapaz, eu gostei A interação de vocês aqui no estúdio É, tava todo Os meninos, os cinegrafos Estavam todos assim Carine, obrigado É real isso É real isso Obrigado Boa tarde O agudo dá uma treinada Eu vou treinar Valeu Bora pro intervalo rapidinho Daqui a pouco a gente volta Lembrando que no...